Fala povo! Essa música é bem facinha, beleza galera? Nós vamos fazer o acorde de Si menor, Fá sustenido menor, Lá maior e Mi maior, beleza? É o seguinte, eu vou ensinar aqui como fazer esses acordes e como fazer... em qual tempo que vai fazer cada acorde na música, beleza? Aí depois eu vou ensinar o ritmo, tá ok? Nós vamos começar aqui com Si menor Esse menor você vai fazer a pestana aqui na segunda casa com esse dedo aqui e esse aqui de fazer gestos feios que vai na corda Si na terceira casa e esses dois aqui vai na corda Sol e na corda Ré, tá vendo? Na quarta casa, ó o Midinho na Sol e o Anelá na corda Ré, beleza? Eu não tô te segurando Aí você vai cruzar esse dedo aqui na pestana e vai subir esses dois aqui pra corda Ré e pra corda Lá Que aí vai... E aí você junta os três dedos aqui na corda Si, na corda Sol e na corda Ré e deixa a Lá solta e a Mizona solta e a Mizinha solta E aí você foi e subiu esses dois aqui na corda Lá e na corda Ré e esse aqui vai na primeira casa aqui na corda Sol, tá vendo? Faz assim, ó Si menor Eu não tô te segurando Na hora que você fala segurando Na hora que você terminar de falar do Faça o trem do menor Eu não tô te segurando E aí foi pra Lá maior Que aí... Na hora que você fala vai Mi maior Vai E aí foi pra Si menor de novo Você me ama e eu te amo Faça o trem do menor Lá maior Mas se quer sair Da minha vida sai Mi maior Da minha vida sai E aí volta pra Si menor Sorria Faça o trem do menor Lá maior Na hora que você fala liberdade Mi maior Voltou pra Si menor Sorria Faça o trem do menor Lá maior Enquanto ainda consegue sorrir Mi maior Por quê? E aí voltou pra Si menor de novo Quando perceber que seus defeitos Faça o trem do menor Só comigo eram perfeitos No perfeitos Lá maior Não tem jeito você No vai lembrar de mim Mi maior Vai lembrar de mim E aí voltou pra Si menor Quando beijar outra boca No boca Faça o trem do menor E não quiser tirar a roupa Lá maior Não tem jeito você Mi maior Vai chorar por mim E aí foi pra Si menor Vai piorar Faça o trem do menor Desidratar Lá maior Se me der por aí Na vida louca Mi maior Por aí na vida louca Si menor Quando perceber que seus defeitos No defeitos Faça o trem do menor Só comigo eram perfeitos Lá maior Não tem jeito você Mi maior Vai lembrar de mim E aí foi Si menor de novo Faça o trem do maior Vai lembrar de mim Lá maior E Mi maior E aí foi pra Si menor de novo Olha como você tá mudada Faça o trem do menor Vai voltar chorando Lá maior Lá pra porta da minha casa Mi maior Voltou pra Si menor Bebe como se não houvesse amanhã Faça o trem do menor Pra disfarçar o álcool Lá maior Chupa bala de hortelã Mi maior Voltou pra Si menor Quase amiga fica louca Faça o trem do menor Sente falta da minha boca Lá maior Cê fala que não Mi maior Mas me ama E você sabe Si menor de novo Voltou pra Faça o trem do menor Não confunde o meu amor Que se a brisa passa Lá maior A Bé de bate Mi maior E se ela bate E aí cê foi pra Si menor Sorria Lá maior Enquanto ainda consegue Mi maior Sorria Por quê? E aí foi pra Si menor De novo Quando perceber Que seus defeitos Só comigo Eram perfeitos Não tem jeito Você vai lembrar De mim Entendeu? Aí agora Eu vou ensinar o ritmo Você pode fazer Duas batidas Em cada acorde Beleza? No Si menor Aqui ó Cê faz uma pra baixo Uma pra cima Fá sustenido Uma pra baixo Uma pra cima Lá maior Uma pra baixo Uma pra cima Mi maior Uma pra baixo Uma pra cima E aí Si menor Eu não tô Por quê? Olha como você tá Sorria Sorria E Mi maior E Mi maior Toda vida Muito obrigado Gente Um beijo Em vocês Amo vocês Tchau 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 Tchau